Olá, pessoal! Que bom que todos vieram! Já vai começar, mas primeiro... Mini, não tem nada pronto. Vai cuidar de tudo lá atrás. Eu distraio os convidados. Eu volto num instante. A CIDADE NO BRASIL Esta é minha loja de laços. São lindos e eu mesma faço. Se vocês procuram diversão em moda, venham ver minha loja de laços. Se procuram diversão em moda, sejam bem-vindos à minha loja de laços. Esta é minha loja de laços. São lindos e eu mesma faço. Se vocês procuram diversão em moda, venham ver minha loja de laços. Se procuram diversão em moda, sejam bem-vindos à minha loja de laços.